Você sabia que a medicina da dor pode te ajudar a tratar cefaleia e enxaqueca? É, eu convidei o Dr. Fábio Trevisan, que é médico especialista em medicina da dor, pra bater esse papo aqui com a gente hoje. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem, Fernanda. Obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente que agradece você mais uma vez aqui, ajudando aí, dando dicas ao pessoal de casa, falando um pouquinho mais da medicina da dor, que não é todo mundo que conhece a medicina da dor, né, doutor? Não, é uma especialidade relativamente nova, embora ela é uma área de atuação da anestesiologia, que oferece alguns tratamentos diferenciais na parte da dor. É uma especialidade dedicada exclusivamente ao alívio da dor e à melhoria da qualidade de vida. Então, pra começar o nosso bate-papo sobre cefaleia e enxaqueca, eu quero saber o que é a cefaleia. Cefaleia é o nome científico da popular dor de cabeça. Então, toda dor de cabeça, cientificamente, o nome dela é cefaleia. Enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça, um dos tipos de cefaleia que existe. É uma doença muito comum. É o principal motivo que leva uma pessoa a procurar por um atendimento médico a enxaqueca, a cefaleia. Existem mais de 150 tipos de dor de cabeça descritos. Várias estruturas na parte da cabeça, do pescoço, podem causar dor. A enxaqueca é a mais comum delas, mas não é a única. Existem vários tipos de dor de cabeça. E são comuns as cefaleias em geral? É comum? A cefaleia é muito comum. 95% da população mundial vai sofrer com um episódio de dor de cabeça ao longo da vida. É, eu não conheço nenhuma pessoa que nunca teve uma... Ah, eu nunca tive dor de cabeça. É muito raro. É impossível a gente encontrar. É raro, né? 5% da população mundial é privilegiada de nunca ter tido dor de cabeça. Olha só. E desses 95%, 50% sofre com dor de maneira contínua, toda semana, às vezes todo dia. Entendi. Então, nem toda cefaleia é uma enxaqueca. Não, enxaqueca é uma das causas mais comuns de cefaleia, mas não é a única. Existe, como eu falei, mais de 150 tipos de dor de cabeça. E a enxaqueca, não tem tipos de enxaqueca também? Porque tem gente que fala que enxerga uns pontinhos, tem gente que fica com náusea. A enxaqueca, qual que é o quadro clínico dela? É uma dor de cabeça, geralmente ela é hemicraniana, ela pega uma metade da cabeça só. Ela é sensação latejante, pulsátil. Ela vem associada de fotofobia, que é aquela dificuldade, piora com a claridade. Fonofobia, que piora com o barulho. Tem alguns pacientes que enxergam esses escotomas cintilantes, que é esses vagalumezinhos que ficam piscando na frente do olho. Pode vir associado com náusea, com vômito. Então, esse é o quadro clássico da enxaqueca. É, dificilmente você confunde um quadro, uma crise de enxaqueca com outra causa, né? É. E a cefaleia tensional que a gente ouve falar, doutor? A cefaleia tensional é também muito comum. Junto com a enxaqueca, é as duas causas mais comuns de cefaleia primária. Ela é causada por uma contração muscular exagerada da musculatura que fica em volta da caixa craniana, da cabeça. E é diferente. O quadro clínico dela é uma sensação de aperto. A pessoa sente a cabeça apertando. Ela geralmente é holocraniana, pega os dois lados da cabeça ao mesmo tempo. Raramente vem associada com fotofobia, com fonofobia. Então, ela é uma cefaleia mais relacionada com a parte muscular da cabeça. E como é que é feito o diagnóstico de diferentes tipos de cefaleia? Como é que você sabe, doutor? Então, isso é muito importante. O diagnóstico, como existem muitos tipos, mais de 150 tipos de dor de cabeça, e para cada tipo tem o seu tratamento específico. Se você não faz o diagnóstico correto, muitas vezes você está tratando de uma maneira inadequada, e por isso que a pessoa não melhora. É principal, quando o paciente chega no teu consultório, você tem que descartar se é uma cefaleia primária, por exemplo, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, ou se ele tem alguma outra doença mais grave causando dor. Por exemplo, um tumor cerebral, um aneurisma, uma hemorragia intracraniana. Então, é obrigatório você investigar o paciente com exame de imagem, pedir uma ressonância, pedir uma tomografia, principalmente para você descartar essas causas secundárias que exigem um tratamento mais emergencial, e muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Você descartando essas causas mais graves, tendo certeza que é uma enxaqueca, que é uma cefaleia tensional, o diagnóstico é clínico, é a história, é a característica da dor, existem os critérios de diagnóstico para você preencher. Então, o exame serve para descartar causas mais graves. E quais são as causas principais de cefaleias e enxaquecas? O principal tipo de cefaleia, de dor de cabeça, ainda é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Essas são as duas principais. Mas qualquer estrutura da cabeça pode doer. Hoje em dia é muito comum você ter a disfunção da articulação temporomandibular, então causa dor de cabeça, a neurolgia do trigêmeo também causa dor de cabeça. Essas são as principais. Tem pessoas que até com alimentação, né? A dor de cabeça não pode comer, sei lá, um chocolate, às vezes derivados de leite. A enxaqueca, ela tem alguns fatores de gatilho bem conhecidos. Então, a alimentação, existem alguns alimentos que desencadeiam a crise de enxaqueca, chocolate, leite, os derivados do leite, queijo, bebida alcoólica, vinho tinto, suco de uva tinto. Então, são alguns alimentos que a gente sabe que ele pode servir como fator de gatilho. Mas também tem privação de sono, estresse, isso aí também funciona como fator de gatilho. Olha, o doutor falou uma coisa que é verdade. Eu, se eu não durmo as minhas horas, que eu sou acostumada a dormir todos os dias, pode saber que eu vou ter dor de cabeça no dia seguinte. É um fator de gatilho importante para a dor de cabeça, principalmente para a enxaqueca. E onde que a medicina da dor pode ajudar em pacientes que sofrem com isso, doutor? É, o tratamento das dores de cabeça, ela é um tratamento bem amplo. Existem várias opções de medicamento que podem ser associados entre si, tanto para você tratar uma crise já instalada de dor, como para você fazer a prevenção, a profilaxia dessa dor, para que ela não venha. Se as medicações não funcionam, você pode também utilizar alguns outros tratamentos específicos. Hoje em dia tem sido utilizado toxina botulínica, para fazer bloqueio muscular dos casos de enxaqueca, com resultado bom. Você pode fazer a aplicação de ácido hialurônico na articulação temporomandibular, para lubrificar essa articulação e tirar a dor. Calma, vamos primeiro falar da toxina botulínica. Dura quanto tempo? A toxina botulínica, ela tem uma duração em torno de seis meses. Para enxaqueca é a mesma coisa do que para o rosto, quando a gente faz no rosto? É, você aplica em vários pontos musculares. A gente serve tanto para enxaqueca, para cefaleia tensional também. Geralmente, o paciente fica sem dor por um prazo em torno de seis meses. E nesse período de seis meses, enquanto ele fez o uso da enxaqueca, você pode fazer a proflaxia com algumas medicações. Entendi. Para que acabar o efeito da toxina, o organismo já continua sem dor. Entendi. São tratamentos associados. Associados. Hoje em dia também a gente tem a opção de você fazer bloqueio dos nervos ocipitais. São nervos que a gente tem aqui na região da nuca. Você anestesia esses nervos e tira a dor da enxaqueca. E a anestesia, que tipo de anestesia que é, doutor? Anestesico local, às vezes a gente usa o opióide, que é um tipo de medicação, corticoide. São bloqueios transitórios, mas que são suficientes para tirar o paciente da crise mais intensa e manter por, às vezes, vários meses sem dor. É. E no caso, você falou que dá para usar o ácido hialurônico também. O ácido hialurônico, hoje em dia, tem sido usado nesses casos de dor de cabeça, que a gente sabe que a causa é pela disfunção da articulação temporomandibular. Pessoas que ficam com apertamento. Muito risco. Pode fazer um certo grau de artrose, rigidez. Então, você lubrifica essa articulação com o ácido hialurônico, tem um resultado bom também. E o ácido dura mais? Porque quando a gente vai aplicar no rosto, as mulheres sabem disso, que o ácido dura um ano. É que não é o mesmo tipo de... não é o ácido hialurônico estético, não é o de preenchimento. Tem diferença? Não sabia. Esse é para uso articular mesmo. Você pode se aplicar a articulação de ombro, de joelho. E a toxina é a mesma ou não? A toxina é a mesma. A dose é diferente e os pontos de aplicação são diferentes. Outra opção de tratamento interessante é a estimulação transcraniana, eletrotranscraniana. É como se fosse um aparelho com capacete, popularmente falando, que você coloca na cabeça e você faz estímulo eletromagnético. Então, você acaba reduzindo as crises de enxaqueca também. Então, tem um arsenal muito grande de tratamento, além de só tomar o remédio. Muitas vezes, um tratamento com um remédio bem feitinho, com a dose certa, resolve. Em muitos casos, resolve só com a medicação. Mas tem aqueles casos mais difíceis, que daí você complementa. Tem gente que fica uma semana com dor de cabeça, que dorme, toma remédio, dorme, acorda com a dor de cabeça. Eu tenho pacientes que têm histórico de 20 anos sofrendo de dor de cabeça, crise praticamente diária. É que, assim, essas doenças crônicas, você tem que enxergar elas não como um sintoma, mas sim como uma doença. Então, não adianta tratar com uma medicação sintomática, porque o efeito, passou o efeito remédio e volta. Tem que tratar a causa. Então, tem que, o segredo das dores de cabeça, da cefaleia, é o diagnóstico preciso. Existem muitos tipos de dor de cabeça. Muitas vezes, a pessoa está tratando um tipo de dor de cabeça como sendo enxaqueca, e, na verdade, não é enxaqueca, por isso que não melhora. Então, o diagnóstico preciso, você consegue fazer um tratamento mais correto, mais preciso também. E acho que a medicina da dor é bem isso, né? O diferencial da medicina da dor é o diagnóstico preciso, né, doutor? É, acho que esse é o ponto principal. Como é uma especialidade médica, que o olhar principal é pra dor, então, você fica mais treinado, você direciona a sua atenção, teus cuidados, pra dor. Você não tem que se preocupar, às vezes, com outras preocupações de outras especialidades. A tua preocupação número um é a dor. Então, você acaba diagnosticando mais precisamente mesmo. Adorei, doutor Fábio. Vamos falar de hérnia de disco de novo, da próxima vez? Eu tô sofrendo, doutor. Eu tô percebendo. Tá, eu tô meio travadinha aqui, eu falei pro doutor, assim, antes de começar, eu falei, doutor, qualquer coisa, a gente vai levantar, se eu não aguentar, ficar muito tempo sentada. Que eu tô nessa fase, assim, doutor. Mas você vai melhorar, você tá bem assessorada por um excelente médico. É verdade, é verdade. Foi meu professor na faculdade. Ah, doutor Adelmo Ferreira, um beijo pro doutor Adelmo. Ele, assim, eu sou fã dele, tenho certeza que ele vai te ajudar a resolver esse problema. Mas se precisar de um complemento, eu tô à disposição também. Bom, querido, obrigada, doutor, obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigado a você. Sempre prazer te receber.